O que é o Ney? O Ney, o Ney, o Ney, o Ney, o Ney, o Ney! O Ney! Ei, rapaz, agora complicou pra eles! Tem que ir, Tim! Agora, o Ney, o Ney! O time tá jogando bem, chequeando legal, só tá fazendo um timezinho pra esse time. O Ney, o Ney, o Ney! O Ney, o Ney, o Ney, o Ney! O Ney, o Ney, o Ney! 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 Esse é o boleiro que eu queria no meu time, meu. Que segurança que perdeu! O Ney! O Ney! O Ney! O Ney! O Ney! Obrigado. 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 Ings. Kimmich. Vai mandar a bola de perto para o ataque. Kimmich. A metida de bola. E o juiz apitou em falta marcada. Chiellini. Passe pelo alto. E ele chegou ali para tomar conta. Kolarov. Ings. Lançamento por entre a defesa. Ings. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Meteu ali pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Alisson. Lançou para frente. O Llan. Aplausos. O Llan. Procurou alguém ali na frente. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Tentou muito. Tentou para ajudar a defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente. Aplausos. Aplausos. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Mandou um balão lá para frente. O Bandeirinha marcou o seguinte. O Bandeirinha. Bandeirinha marcou. Estou aqui. Cortou a bola. O Alisson. A Baiela pela lateral. Vem o passe. Ninguém segura. 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 Ficou de cara para o gol, voltou para dentro com categoria. Olha, os caras têm uma habilidade de adolescente para deixar o cara limpo e limpo dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Recomeça a partida com três gols de diferença. O Wilton está numa fase, diria um grande amigo do meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. O Wilton está pegando esse gol por aqui, não tem persistência. É o custo mais definido. Chegou pesado, pessoal. Olha o som. Desarmou o adversário e saiu com ela. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. E por uma batida. O Alisson! Desarmou o adversário e saiu com ele correr. A virada de jogo. E a bola chegou nele. Lançamento por entre a defesa E agora vai para esse refeio A hora de levantar o time do Caio Últimos minutos do jogo Mas ainda tem os refeios A defesa não se faz Pode ser a última chance deles na partida Essa daí quase acertou o alvo Mas o gol não saiu e o juiz encerra o jogo Um jogaço Uma linda vitória de virada Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro Você pode conseguir um grande jogo Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting Que me ajudou muito durante esta partida Obrigado, Mauro Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton Até a próxima, gente Tchau 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 E aí 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 Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para a próxima partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais na chave. Olha só, até o hábito está mais sorridente com aquilo que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos falando de um estádio que marcou a época no futebol. Buscando os mais tradicionais do mundo. E aí 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 E aí